O que é que você está fazendo? Eu vou fazer a minha piscada. Eu vou fazer a minha piscada. Eu vou fazer a minha piscada. Eu estou aqui com vocês. Não é isso, Tiago? E eu, estás bem? Vem cá. Vem cá ver se está picada. Tem que tirar picada. A estrada é boa. É boa? É a pontaria do mestre também. É, não venho. Vasta onde? Vocês no braço. Tem as senhoras que estão a gostar ou não? Está a gostar? Tem esta senhora que está a gostar? Onde está a outra senhora? Está a gostar? Está a ser bom? Tem a ver. Tem a ver. Tem a ver. Obrigado.